O cara ali, irmão, vou pegar pelas costas. Tá fazendo o que? Ele mereceu. Você deu descarga no meu amigo, seu pamonha. Ó, que é isso? O Titan Cameraman e o Speckermen. Toma essa. Gaga, gag. Quer tomar também? Se cabe um, cabe três. Não vem voadora, é coisa do passado. O negócio agora é privada voadora. Verdade, amigo. Olhe o tanto de Cameraman. Então bora pro combate, Speckermen. Nos é forte, amigo Cameraman. Verdade.